A segunda-feira à noite É um dia em avião Eu já tô de patroa, coração Se a boca te espera Naquela maquera Você é o meu braço Sol da águila erra Mais uma semana A boca aqui não se vê Se a boca te espera Naquela maquera Você é o meu braço Sol da águila erra Na segunda-feira Eu tô dando pra você A gente se ama Tem um jeito gostoso Mas não é Deus saber se fazer Juntos vivemos com medo Se o tempo não vai conseguir aguardar Somos amados perfeitos E como o nosso dia será sempre Juntos não conseguem aguardar Eu sinto saudade de mim Vivo sonhando a coragem Vivo sonhando a coragem Estou rolando no seu calor Cuidado a essa morte O mel e a gente Faz um prazo a grava de amor Viajo no seu corpo Vivo sonhando a coragem E suas carizinhas me deixam assim Saudade de mim Saudade de mim Toda você me aguardou Eu sinto saudade de mim Estava fazendo quase um ano Que nos preparamos Mas eu esqueço Ainda pagou o seu nome O seu telefone O seu interesse O seu interesse Onde vem nessa harmonia Onde todo dia Pergunto por quê Há quase um ano Eu morro De vontade De viver Há quase um ano Eu morro De saudade E você Eu morro Eu morro De nada O meu Os pares Enquanto O meu 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 É que eu ainda Te amo É que eu ainda Te amo Eu morro E quando E quando Sei Despreido O meu Exatinho Só no O meu É que eu Ainda Te amo É que eu Ainda Te amo É que eu Ainda Te amo É que eu Ainda Te amo